Fereza de justiça! Fereza de glória! Fereza de vida! Fereza de história! Fereza de terra! Fereza de gente! Fereza de luta! Fereza de ventre! Fereza de fé! Fereza de espírito! Fereza de sonho! Fereza do povo! Fereza da favela! Fereza do quilombo! Fereza de venguei! Fereza de mim! Fereza de mim! Fá тебя atire embora! Falei! Falei!! Falei! 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 Música 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 Música